Pessoal, nessa videoaula vamos estar vendo como é que nós carregamos arquivos externos, ou seja, um outro SWF. Eu deixei aqui esses nomes de botões instanciados, então um se chama btn1, outro se chama btn2, e eu crio um símbolo do tipo moviclip que tem o nome de instância-alvo, ou seja, ele vai estar recebendo o meu arquivo SWF. Já deixei pronto a página 2 e a página 1. Obviamente aqui não tem muito design, mas depois vocês podem estar incrementando. Vou lá para o arquivo index e vou chamar o meu painel actions. Então vou lá window, actions, e aqui eu vou começar a fazer a minha digitação. Para carregar um arquivo eu tenho que usar uma classe chamada loader. Então eu vou criar aqui uma variável que vai guardar essas informações. Botei vai carregar do tipo loader. Então aqui eu já vou criar essa classe loader e vou dizer realmente que o nome dela de instância é loader. Com essa variável eu já armazeno as informações na minha variável carregar. Depois eu tenho que dizer que o alvo tem que ser adicionado via action script usando o método addchild, ou seja, o action script tem que enxergar ele. E esse alvo vai receber o carregar, ou seja, o carregar vai buscar o meu arquivo e o alvo vai estar recebendo esse meu arquivo. Ok? Então essas duas linhas são muito importantes. Depois eu vou chamar o meu nome de instância do meu botão, né? Então se eu não me recordo posso vir ali na mira, já vejo o nome de botão. Meu nome de botão, meu primeiro é btn1, ponto. add event listener, né? Aqui. Então ele vai escutar o que? Um mouse, event, do tipo click. click, ou seja, quando eu clicar no mouse, ele vai chamar uma função page1, ok? Essa é a síntex do AS3. Depois, se ele chamou uma função aqui, aqui embaixo eu vou dizer function page1, vai fazer o que? Vai escutar o evento do tipo mouse event. Então ele escuta o evento do tipo mouse event, ou seja, de click, que não retorna nada, ou seja, void, abre e fecha chaves. Dentro da função, que eu estou dizendo que quando eu clicar no botão 1, ele vai executar alguma coisa, aqui o que eu vou estar dizendo? Quem é que está chamando o meu arquivo? O? Carregar. Carregar, ponto. Aí ele vai usar o método load para buscar o meu arquivo. E junto com o método load, ele vai buscar a classe new url request, porque eu tenho que chamar um arquivo, né? Então eu vou chamar essa classe. Vou abrir e fechar parênteses, vou fechar o parênteses do load, ponto e vírgula, e entre os parênteses da new url request eu vou abrir e fechar aspas. Entre as aspas eu vou estar informando o nome do meu arquivo, que é o nome do arquivo swf, né? Ponto swf. Então aqui a gente chama o arquivo. Esse aqui está para o meu botão, vamos ver se vai funcionar? Ctrl Enter, cliquei na página 1 e ele chamou o arquivo ali. Para fazer a página 2, como é que eu vou fazer? Vou selecionar aqui as actions do botão, vou repetir embaixo, o que eu vou mudar? Nome de instância do botão, nome da função, não pode ser a mesma, e o nome da página que ele está chamando. Ctrl Enter, quando eu clico aqui chama a página 1, quando eu clico aqui chama a página 2, ok? Então dessa forma bem prática que nós carregamos arquivos externos a partir do AS3.